Bom dia, gurias! Tudo bem? Quem é que já acordou o quê? Na labuca, né? Só porque eu falei ontem no vlog que hoje em dia ia ser mais tranquilo. Tem bastantinha coisa pra fazer, mas graças a Deus, né? É muito bom quando a gente tem trabalho. Então, vou gravar vlog pra vocês do meu dia. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, o que eu tô aprontando por aqui. Agora eu tô aqui no escritório, né? No meu escritorito. Trabalhando, como sempre. Sem nenhuma novidade. Tenho que arrumar minha cama, que eu nem arrumei ainda, ó. Tá bagunçadinha. Tenho que fazer algumas coisas também na rua, tenho que ir no correio, tenho que filmar fotolivro, fazer muitas coisas. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo. Também ativa o sininho e me siga no Insta. Eu tô sempre por lá conversando com vocês. E bora trabalhar mais um pouquinho, gente. Agora eu tô aqui, gente, nos comentários do canal, né? Eu sempre dou coração pra vocês. Respondo o que vocês comentam pra mim. Aqui, ó, também sempre dou coração pra vocês. Ó, os de baixo eu já tinha dado ontem. Então eu sempre leio todos os comentários que vocês me mandam. Na medida do possível eu respondo também. E sempre agradeço pelo carinho que vocês têm comigo. E a alegria de ver esse varal cheio de roupas e não ter gastado 700 reais pra arrumar minha máquina, gente. Tô muito feliz. Já lavei, assim, muita coisa que tinha. Ainda tem muita coisa porque eu fiquei quase uma semana sem máquina. Mais de uma semana sem máquina. E aí eu, antes disso, eu também não tava lavando roupa, né? Tava esperando acumular um pouquinho. Daí quando acumulou eu fiquei sem a máquina. Então aqui tem muita roupa. Opa, tá até dobrada essa manga aqui. E aqui também, olha. Tem mais esse varal de chão aqui que a gente colocou pra secar. E o que eu vou fazer agora, gente? Como o varal tá cheio, eu vou usar só esses varais aqui de roupa íntima. Eu vou lavar calcinha, gente. Eu sempre coloco minhas calcinhas assim, ó, dentro de um saquinho, tá vendo? Mas o que eu faço? Eu sempre lavo, gente. Gente, geralmente roupa normal, eu lavo com sabão líquido. E eu tô usando esse amaciante aqui. Então, sabão líquido e esse amaciante, às vezes eu compro refio e tal. E coloco aqui dentro também porque eu gosto dessa embalagem. E aí tô usando esse comfort, tá? É uma delícia o cheirinho. Só que pra lavar minhas calcinhas, eu uso esse daqui que é pra beber. Esse daqui é pra roupas delicadas. Porque ele é pra roupa sensível, assim, sabe? Pra não dar alergia e tal. Então, esse daqui tem extratos naturais de camomila e erva doce. E mantém a maciez das roupas. Então, eu uso esse daqui só pra lavar calcinha. E aí eu não uso amaciante. Eu coloco as calcinhas lá. Coloco só o sabão líquido aqui. E faço um ciclo só de calcinha separado. Eu não misturo calcinha com mais nada. Então, bora lavar as calcinhas. Que eu já tô ficando com pouca lá no armário. Gente, agora eu preciso filmar e fotografar esses fotolivros. Fotolivros que eu tenho que mandar hoje pra cliente. Já mostrei pra vocês no outro vlog, né? Como ficaram lindos esses álbuns. E aí o que eu faço? Eu peço a ajuda do Bruno. Ele tá vindo me ajudar. Eu estendo aqui o meu tapetinho branco. Que fica como fundo, né? Eu vou folheando o álbum. E ele vai gravando com o celular. E aí depois eu edito e posto lá na Laço de Vento. Ai, gente. Tô apaixonada nesse álbum da Milena. Milena e Melinda. Os batizados delas. Olha que legal. Então, se você quiser fazer um álbum também, lindão desses. Olha só. Da Laura de 5 anos. Que coisa mais linda, gente. Que álbum impecável dessa criança. Vocês podem me chamar lá na Laço de Vento. Vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês. Podem fazer um orçamento do álbum que vocês desejam. Pode ser de foto de celular também, tá bom, pessoal? Não tem problema, não. Essa bebezinha aqui é a Laura Bebê, no caso. Essa é essa. É a mesma pessoa. Fizeram as fotos dela desde a barriga. Olha que gracinha. Lindo, lindo, né? Olha a hora que a gente vai almoçar. E o Bruno não queria deixar eu comer. Eu quero outro pedaço. Não, eu quero... Dá licença. Eu quero o quê? Você tem que pegar esse prato pra mim? Ah, bom. É porque eu quero o que é maior pra mim. Claro. Eu sou gorda. Gorda, gorda. Não, mentira. Ontem o Bruno comeu a minha pizza. Quem estava no Instagram viu. Então hoje a pizza é minha. Né, gordão? Gordão. Vai ser pizza. Você não vai comer comida, amor? O Bruno ia comer macarrão, agora vai comer pizza também. Então vamos tudo comer pizza. Gente, aquele dia que eu fui na papelaria pra comprar plástico bolha, O cara não enrolou. Olha o tamanho disso, gente. Parece que dá pra embrulhar um carro, né? Olha o tanto, gente. Tudo errado. Tudo de qualquer jeito. Não quis enrolar pra mim. Péssimo, viu? Péssimo atendimento. Mas fazer o quê, né? Pelo menos temos plástico bolha. Quando a gente quase termina tudo que a gente tem pra fazer no dia, manda e-mail, responde cliente, faz tudo que tinha que fazer, a gente pode tirar um cochilinho? Diz que sim. Eu tô apagando. Nossa, eu tô apagando de sono. Tá eu e minha gorda aqui, ó. Nós vamos só tirar um cochilinho. Daqui a pouco a gente volta. Eu tenho só aqui no correio ainda pra levar os fotolivros, né? Já fotografei, já fiz tudo. Só tenho aqui no correio. Mas como o Bruno também precisa ir no correio pra empresa dele, aí a gente vai juntos mais tarde, porque o correio fica aberto até as nove da noite lá no shopping. Então, como eu já praticamente terminei as coisas que eu tinha pra fazer, estou me dando o luxo de tirar uma sonequinha. Daqui a pouco eu volto. pega o papai, pega o papai, pega o papai. Pega o papai, filha. Morde o papai. Morde. Pega. Pega. Pega esse papai. Ai, minha pata, paizinho. Ai, minha patinha. É só dar carinho que ela faz nada hora. É só dar carinho. Carinho. Gente, nem cochilei. Só fiquei deitadinha descansando, mas já ajuda, né? A dar uma revigorada. Olha só, queria ver com vocês se vocês gostam ou não. Eu adoro. A tomar shake. Sabe aqueles shakes que vem pronto assim, que você só mistura e bate? Porque eu sei que tem muito nutricionista até que é contra isso, porque não é comida de verdade e tal, mas eu sempre gostei e pra mim sempre funcionou muito bem assim. Eu sempre fiquei muito mais saciada tomando shake do que comendo comida mesmo, né? Mas óbvio que eu não troco comida por shake. Meu pai foi revendedor da Herbalife por muitos anos. Muitos anos atrás também. Sei lá, acho que uns 15 anos atrás meu pai era revendedor da Herbalife. Foi onde eu conheci os shakes. E aí depois eu ia sempre naqueles espaços vida saudável da Herbalife pra tomar os shakes, né? Só que faz muitos anos que eu não tomo, que eu não conheço ninguém aqui de Vila Velha que faz. E eu descobri que tem uma outra marca que também faz shakes. E eu fiquei curiosa pra testar. Por quê? No meu café da manhã, como vocês podem ver aqui nos vlogs, geralmente eu como tipo um bolo, tomo Nescau, só que assim, acaba que é algo muito calórico e que não sacia tanto, né? Tipo assim, é mais calórico do que nutritivo, com certeza. E aí eu queria uma opção realmente que me saciasse e que não fosse tão calórica, que não fosse tão, assim, tão deficiente em nutrição quanto é um copo de Nescau, quanto é um bolo de chocolate, por exemplo. E aí, gente, vou mostrar pra vocês aqui que eu encontrei o shake da Rinode. Vocês já conhecem? Vou mostrar pra vocês. Eu não tomei, tá, gente, ainda. Eu comecei a pesquisar sobre ele faz pouco tempo, mas as pesquisas que eu fiz, eu vi que ele realmente é um shake que tem um valor nutricional e as vitaminas são muito legais, assim. Inclusive, ele até é um passinho à frente, assim, do da Herbalife, pelo que eu andei pesquisando. Então, assim, se eu já adorava o da Herbalife, eu acho que eu vou gostar muito mais do da Rinode. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, é esse daqui. A Carla que me mandou, ela é minha consultora Rinode, tá, gente? Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o linkzinho aqui no box de informações e aí vocês podem dar uma olhadinha lá no site. Tem outros sabores também, tá? Esse daqui é o HND, minha melhor forma, shake sabor baunilha. Ele é um pó para preparo de bebidas, para o controle de peso ou por substituição parcial das refeições. Você não vai tomar só o shake, tá, gente? Mas, tipo assim, no café da manhã você pode substituir, na janta você pode substituir. E o que eu achei mais legal, eu não sei se vai aparecer aí pra vocês, acho que vai, né? Vai. Ele é 0% glúten, olha só que legal. Ele é 0% glúten, ele tem whey protein, ele tem colágeno hidrolisado, ele tem fibras solúveis e ele tem 13 vitaminas e 11 minerais. Como eu falei, eu não comprei as cegas, eu não comprei sem saber o que que é. Eu pesquisei, eu li e eu gostei bastante dele, sabe? Então, eu achei muito legal. Aqui tem toda a tabela nutricional dele, olha o tanto de vitaminas que tem, sabe? Então, assim, os carboidratos é uma quantidade baixa, gorduras totais também é uma quantidade baixa. E, tipo assim, tem 1 grama só aqui, ó, gorduras totais, tem 2,3 gramas pra uma medida dosadora, pra 30 gramas de produto, né? Então, assim, eu vou testar, vou ver se... Eu não tenho intenção, assim, de perder peso, não tenho nada disso. Realmente, a minha intenção é eu tomar, né, o shake no lugar do nescau, no lugar de um bolo, num lugar de uma coisa muito calórica e que não tem tanto nutriente. Vocês viram aqui que ele é zero glúten, então, assim, ele é muito legal pra você tanto substituir as refeições e pra quem quer ganhar peso, aí o que você faz? Você toma o teu café da manhã e toma mais ele. Então, funciona assim, da mesma forma que os outros shakes, né, que eu falei que eu conheço. Se você substitui uma refeição, por exemplo, o café da manhã, você mantém o peso que você tem. Se você substitui duas refeições, você perde peso. Você pode substituir o café da manhã e o jantar, por exemplo. O almoço, você come normal, o almoço é normal. E se você quiser ganhar peso, você toma ele além das refeições. Então, você toma o teu café da manhã normal mais ele, né? E aí, aqui, vem explicadinho tudo como que você faz, tá bom? Ele melhora o intestino também, porque ele tem fibras, né? Então, ó, seu intestino funciona muito melhor com fibras alimentares. Tô bem ansiosa pra testar, gente. Eu queria no sabor de frutas vermelhas, mas é novidade, ainda não chegou. E aí, eu peguei pra esse mês esse daqui de baunilha. E esse potão aqui, ele rende 18 porções, tá? Só pra vocês terem uma noção, assim, do quanto dura. Tomando de segunda a sexta, vai durar um mês, né? Vou testar. Eu acho que eu vou gostar bastante, porque eu já gosto, né, desses shakes assim. E aí, a Carla me mandou mais dois produtos que eu também vou mandar pra mostrar pra vocês. Mandar pra vocês? Não, é meu. Essa daqui é uma base líquida de ácido hialurônico. É a nova, da linha Dezel. Então, ela tem hidratação 24 horas. É tudo novidade, tá, gente? Tô super curiosa pra testar. Ela é assim, e a minha eu escolhi na cor claro 1, né? Porque eu sou bem branquelinha. E aí, ela é uma base de hidratação 24 horas para uma pele hidratada. E também escolhi, gente, um perfume que eu tava doida pra testar esse perfume aqui, que é o Grace. Eu já tenho o Grace Midnight, que é o mais premiado da marca. E aí, agora eu tenho esse Grace La Rosé Sublime. Então, também tô super curiosa pra testar. Deve ser uma delícia esse perfume. E assim, a Rinode, eles têm produtos de altíssima qualidade. Tanto da linha de perfumaria, quanto de maquiagem, skincare, e também qualidade de vida, tá? Eles têm aqueles chás naturais. Assim, é bem completa mesmo a linha da Rinode. Então, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo no link, se vocês quiserem conhecer a lojinha. Vale muito a pena, tá, gente? Vale muito, muito a pena. E, por exemplo, você não precisa pagar frete. Praticamente todas as cidades têm uma revendedora da Rinode, uma loja revendedora. Então, você pode comprar por lá e retirar na própria loja Rinode da sua cidade. Não paga frete, não paga nada, tá, gente? Então, fica de olho aí no link. Gente, eu gosto tanto desse horário, tipo assim, cinco e meia da tarde, que assim, o solzinho vai se pondo devagarinho, sabe? É tão gostoso, gente. Eu gosto tanto desse horário que por mim, assim, o mundo pararia nesse horário, assim, tipo, cinco e meia, seis horas, mas aqui, geralmente, seis horas já é mais escuro. Mas assim, cinco e meia da tarde pra mim é perfeito, gente. Eu amo, amo esse clima, assim, de... ainda mais numa sexta-feira, né, gente? Esse climinho, assim, de acabando, sabe? Energias baixando, tipo assim, no caso de a gente não precisar mais ficar trabalhando, se preocupando com as coisas, poder aproveitar a família, poder fazer o que você quiser, poder aproveitar. Ai, gente, eu amo, amo muito. Aqui em casa é um eterno bota pijama, tira pijama, bota pijama, tira pijama. Já tinha tomado banho, já tinha colocado meu pijaminha, mas a gente tem que ir no correio, então já me troquei aqui, já eu tô com roupa de sair, e vamos ver se a gente vai comer alguma coisinha fora, não sabemos ainda o quê, mas eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então bora pro correio fazer o que tem que fazer, e Camila, os próximos takes eu vou gravar no celular, tá bom? Me cobra. Gente, olha como é linda, a embalagem que eu mando os fotolivros, enlaçado com amor, laço de vento. Ai, que bonitinho! Tá os três álbuns que eu mostrei pra vocês aqui, vou mandar pra Flávia, daí eu coloco o endereço dela aqui, e o meu atrás. Então, essa é a embalagem que eu mando os fotolivros. Aquela velha história, né? Bota o pijama, tira o pijama, bota o pijama, tira o pijama. Esse pijama é velho, mas ele é velho, num tanto que vocês não estão entendendo, tanto que ele é velho. É antes de eu namorar com o Bruno, muito antes, eu já tô três anos e meio com o Bruno, então o pijama deve ter um cinco, eu acho. Mas ele é muito gostoso. Olha só, eu vim indicar pra vocês o que eu tô usando. Primeiro, o creme hidratante meu que tá baixando a quantidade, vocês sabem que eu não sou muito fã, mas esse de manga rosa e água de coco, gente, que eu ganhei, esse aqui foi presente mesmo, não foi nem parceria, foi presente da Thalita, da Natura, vou deixar o arroba dela aqui. É maravilhoso, ele é um creme para o corpo de manga rosa e água de coco. Ele nutre com prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Ele é simplesmente perfeito, tá no meu favoritos de janeiro e vai continuar no favoritos de fevereiro, gente. Ele é sem testes em animais, ele é um produto vegano, 94% de origem natural. Ele é muito bom, olha só, eu uso pra passar nas pernas, então o que eu faço? Já que eu uso pijama curtinho, eu saio do banho, inclusive acabei de tomar banho, porque eu volto da rua e tomo banho, sempre, né gente? Então eu voltei da rua, tomei banho, passei o creme nas pernas e coloquei o pijaminha. Agora vamos para o berço. Gente, vou dar a dica pra vocês de três coisas assim que eu sempre tomo antes de dormir. Primeiro, é esse salício orgânico Nove, ele é da Mantecorp, ele é uma vitamina pra cabelo, pele e unha. Ele tem óleo de borragem, salício orgânico, vitaminas e minerais. Foi indicação da minha dermatologista pra eu tomar por dois meses. Ele é muito bom, tá? Ele é uma capsulazinha azul, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é uma amostra grátis, tá gente? Mas o original é igual. Então ele é uma vitamina pra queda de cabelo, fortalecimento de unha e deixar a pele mais bonita, né? Aí eu tô com amostra grátis e vou tomando uma por dia. Outro que eu amo e eu, tipo assim, tomo há bastante tempo já é o Sintocalme. Esse daqui é 600mg, tenho de 300mg também. Ele é, gente, indicado para ansiedade, tensão e distúrbios do sono. Pra quem tem um sono muito leve. Eu acordo muito à noite, gente, muito à noite e eu só tô indicando pra vocês porque ele é um medicamento fitoterápico, tá? O que que é isso? É um medicamento natural, tá escrito aqui, ó. Ó, medicamento fitoterápico, tá escrito em cinza, que pode ser usado acima de 12 anos, tá, gente? Mas assim, você compra na farmácia, não precisa de receita nem nada, eles são comprimidos. Esse aqui é gigante, esse comprimido. Olha o tamanho. E eu tomo toda noite antes de dormir porque eu acordo muito, eu não descanso, meu sono é muito leve. Então, eu sempre tomo um Sintocalme. Ele não te dá sono pra você dormir mais cedo. Por exemplo, ah, tô com insônia, vou tomar. Não é pra isso, tá, gente? Ele é pra você conseguir dormir bem quando você pega no sono. Daí você dorme bem, tem aquele sono profundo mesmo, tá, gente? Então, esse daqui eu também adoro. E outra dica que eu tomo há mais de, sei lá, acho que uns 2 anos é vitamina C, tá, gente? Eu tomo tanto essa quanto a que tem zinco também. E aí, essa daqui é vitamina C, que é ácido ascórbico, né? Eu sempre compro a que não contém açúcar, que eu tomo à noite. Então, tipo assim, não gosto de tomar a que tem açúcar. É 1 grama de vitamina C. Eu tomo ela, gente, desde 2019. O ideal é você tomar de manhã, só que de manhã eu esqueço. Então, eu consegui colocar na minha rotina à noite e ficou à noite. Porque vitamina C é energético, né? Então, assim, é complicado tomar à noite. Mas eu, quando coloco pra tomar de manhã, eu nunca lembro. E ela é maravilhosa pra aumentar a imunidade, tá, gente? Quando eu me curei de uma gripe muito, muito, muito forte em 2019, graças a Deus, muito antes da Covid, me deram a dica. Uma amiga minha muito querida me deu a dica de tomar vitamina C todo dia. E eu tenho tomado. E eu nunca mais gripei, gente. Tipo assim, nunca mais fiquei com aquelas gripes fortes, sabe? Nunca mais. Vai fazer dois anos já e desde que eu comecei a tomar não gripei mais. Tomo sempre esses três aqui antes de dormir e tenho me feito muito bem. Lembrando, gente, que eu só estou indicando pra vocês porque é vitaminas, né? Então, vitamina C e vitamina pra cabelo, pele e unha. E o medicamento pra dormir, ele é fitoterápico, então ele é remédio natural, tá bom, gente? Ele pode ser comprado em farmácia, não precisa de receita, é bem tranquilo, assim, como se fosse... Tipo, sabe o remédio Dorflex que você compra na farmácia que não precisa de receita? É tipo isso. Você pode chegar lá e comprar. Eu sempre pego na Pacheco, tá, gente? Sempre que eu preciso de qualquer medicamento, qualquer... seja medicamento, seja skincare, produto de cuidados pessoais, assim, eu sempre vou na Pacheco. Eles são super parceiros aqui do canal, lá do Insta também, mas é realmente porque a farmácia aqui tem de tudo, assim, então eu sempre que eu preciso de alguma coisa, eu recorro a Pacheco, mas se não tiver Pacheco na sua cidade, vocês podem comprar pelo site também. E agora eu vou dormir, gente, eu vou soninho de beleza, vou ficar por aqui na cama, olha aqui, minha vitamina C. Então o que eu faço? Eu faço a vitamina C em meio copo e aí agora eu uso essa vitamina C pra tomar os outros remédios, pra tomar tanto a vitamina do cabelo quanto o remédio pra dormir. E aí eu durmo como uma princesa. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado desse vlog, dei várias dicas pra vocês aqui e também sempre deixo todas as informações aqui no box. Se inscreva no canal, ative o sininho e me siga lá no Insta também. E amanhã é sábado, eu tô pensando em continuar gravando o vlog porque eu sei que vocês adoram o vlog e acho que eu vou ver se eu consigo gravar do meu final de semana. Vocês querem? Comenta aqui embaixo. Tami, grava o seu final de semana. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!